E aí galera, bem-vindos novamente ao Venha no Zap, o canal que libera a memória do seu celular. Já pensou você tá no banheiro, de repente um cara, pô amigo, me ajuda aí, pô, me dá um pedaço de papel higiênico. Acabou meu papel higiênico aqui, vamos ver o que aconteceu nessa pegadinha. Amigão, oi. Seguinte, me arruma um pedaço de papel, cara, que o meu acabou aqui, faz favor. Peraí, peraí. Vai lá. Porra, caralho, isso não tem o que fazer, filha da puta. Que foi, amigo? Porra, caralho, que vai mais merda na minha mão, porra. Porra, foi mal. Tu tá falando doido, é porra? Foi mal, cara. Porra, porra, mal o caralho, porra, vai te fudendo. Porra, o cara tá acabando teu gato, tu ainda vem me jogar merda nos outros, cara da puta. Foi sem querer, cara. Foi sem querer, cara, desculpa aí. Foi sem querer o caralho, meu. Malandro, eu não faço isso, mané, Paulo. Vai saber quem é que tá ali no outro lado da porta, cara. E se é um cara que, porra, não é chegando... O cara metia o pezão ali e derrubava o cara, mano. Mas foi bem bolado, eu gostei. É o seguinte, manda seus vídeos pra gente, vai liberando a memória do seu celular, sabe como? Manda no veionosap.gmail.com Antes, inscreva-se no canal, ativa a campainha, curta e compartilhe os nossos vídeos. A gente vai se encontrando aí pelo YouTube da vida. Vemnosap.gmail.com Vemnosap.gmail.com